da revista Veja e de uma parte da mídia, porque a grande parte da mídia, ela é boa, ela é justa, é respeitosa, só que nós temos que ocupar, nós, pessoas, de bem que temos que ocupar o nosso espaço, não deixar o espaço para outros ocuparem, o que é nosso direito, devemos requisitar, devemos fazer no direito. Muito obrigado, deputado federal, e também pelo projeto de lei que apresentou na S77-2011, que é o projeto de lei do doutor Protógenos, que, como ele citou aqui, visa criar o dia do povo muçulmano, dia nacional do povo muçulmano, federal, em âmbito nacional, e ele já está em andamento. Excelentíssimo, reverendíssimo chefe, Khaled Tafiedi, presidente do Conselho Superior dos Teólogos de Assuntos Islâmicos do Brasil, Chefe Tafiedi, através do qual gostaria de cumprimentar todos os religiosos aqui presentes, católicos, ortodoxos, islâmicos, todas as crenças. Sr. Jamal Dasha, presidente da União Nacional Islâmica, através do qual gostaria de cumprimentar a todos, todos os representantes das entidades islâmicas e não islâmicas aqui presentes, senador Nilton Barbosa Lima, aqui que nos honra com sua presença também, deputada, ex-deputada, mas para nós, sempre deputada estadual, Raifa Maldi, nossa irmã, que criou essa lei, com o apoio desta casa, está sendo possível nos comemorar, comemorarmos esse segundo ano do dia do sinalismo. Muito obrigado, doutora Raifa Maldi, e senhoras e senhores, meus queridos irmãos muçulmanos. Em primeiro lugar, gostaria de citar com muita tristeza a morte do nosso chefe, grande chefe, Dr. Faisal Maldi, que morreu no Líbano, um grande chefe, conhecido mundialmente, que esteve na Europa e ajudou a organizar a comunidade muçulmana na França, na Europa. Ele, junto com o Dr. Yusuf Al-Fardawi, que agora passa para outra vida, vai em Chabalá, para um lugar onde todos nós queremos ir em Chabaló e desejamos estar junto com Ele e da mesma forma como estamos aqui, pedimos a Deus que estejamos juntos no paraíso. Amém. Que Deus o tenha, tenha também os nossos mortos, que Deus tenha a credência deles e os aceite por seu perdão e a sua misericórdia e credência. Amém. Senhoras e senhores, Deus, nós, hoje, nessa tarde, temos um dia simbólico, esse dia, essa sessão é simbólica. O dia do desamismo é um dia simbólico. O dia do desamismo verdadeiro é todo dia que nós acordamos, é todo dia no qual, nos quais nós fazemos assim corações. É aqui que você honra esse dia. É aqui que você, como muçulmano, você comemora esse dia. Você comemora sendo o cidadão brasileiro correto, obedecendo as leis, obedecendo as leis de trânsito, sendo muçulmano no seu trabalho, sendo muçulmano na sua casa, sendo muçulmano na rua, sendo muçulmano onde quer que você esteja, você dando um exemplo de islã, de cidadania islâmica, você está homenageando esse dia, você está se comportando como muçulmano, você está honrando o Alcorão Sagrado, porque Deus, o Alcorão Sagrado, ele diz, Deus, o Alcorão Sagrado, todos entenderam? Os palmeiras funcionários da casa? Deus, o Alcorão Sagrado, ele diz, Entre os fiéis, há homens, homens aqui não é do sexo masculino, não, homens de humildade, de honra, de dignidade, homens que cumpriram o compromisso que tiveram com Deus, de que forma? Quando são corretos no seu dia a dia, quando são corretos no seu cotidiano, quando passam, quando são exemplos das palavras de Deus. O profeta Muhammad foi perguntar sobre ele, para sua esposa, como era o caráter do profeta Muhammad? Ela disse, ele era o Alcorão sobre pernas, ele andava, era o Alcorão andando, e o caráter dele era sublime, igual ao Alcorão, ele aplicava o Alcorão na sua conduta, no seu comportamento. E se ele disse, o deputado Sinal Pedro, nessa casa de reis, nessa casa do povo, gostaria de dizer que o Estado não é estranho a essas terras, que os muçulmanos não são estranhos a essa terra. Nós não somos estranhos, meus irmãos, nós somos brasileiros e estivermos aqui, os muçulmanos estiveram no Brasil, e tem presença marcada no Brasil, desde Pedro Alves Cabral, e há relatos, pré-descobrimento do Brasil, os muçulmanos estiveram aqui. Mas a gente se contente em falar que estiveram junto com Pedro Alves Cabral, nas mesmas caradelas. O navegador de Pedro Alves Cabral, era muçulmano, árabe, e uma parte grande dos escravos, eram os humanos capturados, na Nigéria, no Sudão, no Senegal, trazidos aqui à força, e eram letrados, sabiam ler e escrever, e deixaram um legado muito grande. Quem quiser visitar o arquivo público de Salvador, vai encontrar os manuscritos, que ali estão presentes até os dias de hoje, vão encontrar uma mesquita, na lapinha, por fora, com uma igreja, por dentro de uma mesquita, e ainda o Mimba, e quando os jesuítas pediram para os escravos construírem, decorarem, porque eles sabiam da decoração, ao decorarem a igreja por dentro, só sabiam fazer mesquitas, e aí decoraram como se fosse uma mesquita, e os dizeres, até hoje em árabe, na cúpula, da igreja, e aí fizeram, não sabiam fazer um púlpito, a não ser colocar o Mimba, que é o púlpito de uma mesquita, e os jesuítas não sabiam para que servia aquilo, e colocaram uma estátua ali, um santo. Porém, aquilo é utilizado dentro das mesquitas, para o chefe fazer, o seu sermão. Os muçulmanos, fazem parte essencial da cultura brasileira, os malês, a revolta malê, de 1835, é da história brasileira, então nós não somos estranhos, não é verdade? Então, por que nos tratam como imigrantes? Sim, uma parte dos muçulmanos, dos árabes, que vieram para o Líbano, são imigrantes, porém aqueles que nascem aqui, não são imigrantes, são tão brasileiros, e podem ser votados, e podem até ocupar o cargo de presidência da República, como qualquer outro brasileiro, nós não somos estranhos a essa terra, o islã não é estranho a essa terra, deve nos tratar dessa forma, nós exigimos isso, a mídia, uma parte da mídia, que nos trata como estranhos a essa terra, não deve fazê-lo, porque ela estará sendo injusta, com a história islâmica, deputada, um dos grandes nomes, ou um nome, que um dos grandes estados brasileiros, Bahia, é o nome árabe, os muçulmanos escravos ao chegarem a essa terra, quando viram essa terra, maravilhosa, chamaram, que terra da ria, que terra foi pintada, formosa, linda, bela, mas é porque o ato H no meio da palavra, e agora vemos.